Ha ha ha! Olha só o que eu tenho aqui nas minhas mãos. Eu tenho os dois processadores mais comprados do momento. Eu tenho o Ryzen 5 5500 e aqui eu tenho o Ryzen 5 5600. O Ryzen 5 5600, inclusive, é um dos Ryzen mais vendidos da atualidade. No Brasil, pra você ter ideia, ninguém quer saber dos novos processadores da nova linha da AMD. Ninguém quer saber. O povo continua comprando o Ryzen 5 5600 porque é um processador que cabe no bolso do povo brasileiro. E no Brasil, pra você ter ideia, ele foi apelidado como o cuspidor de FPS. Mas, na minha outra mão aqui, eu tenho esse cara aqui, velho, que é o Ryzen 5 5500, que é um pouco mais barato. E o pessoal até fala que ele é a mesma coisa do Ryzen 5 5600. Inclusive, quem compra o 5500 fala bem assim pra quem comprar o 5600. Vocês são trouxas, estão perdendo dinheiro. É o que eu vejo por aí. Mas será que em jogos, qual a diferença de um cara para o outro? Porque em questão de especificação, eles realmente, é praticamente a mesma coisa. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Mas em jogos. Então, eu resolvi testar lado a lado. Nos jogos com as configurações no ultra e os jogos na configuração no baixo. Pra gente ver a real diferença do Ryzen 5 5600 pro Ryzen 5 5500. E a diferença do preço? Vamos ver? Porque daqui a pouquinho vocês vão ver a diferença em jogos de um para o outro. Então, eu tô aqui no meu grupo de ofertas no Telegram, um grupo totalmente de graça. Pra você ter ideia, já tem 32 mil pessoas nesse grupo. E qual o intuito desse grupo? Enviar promoções pra vocês. Eu hoje, graças a Deus, com o tamanho do canal, a gente tem parceria com basicamente todas as empresas do Brasil. E com isso, a gente consegue receber esses cupons de ofertas, promoções, tudo de forma antecipada. Assim, eu e minha equipe consegue se programar e enviar pra vocês tudo de primeira aqui. Por exemplo, hoje mesmo, aqui no momento que eu vou gravar nesse vídeo, teve, por exemplo, cupons aqui no Mercado Livre. Então, você pode utilizar o cupom em todas as compras, seu dia a dia, enfim. Mas você tem que estar participando do grupo pra ficar esperto. Tava tendo também cupom do Aliexpress e de vários outros sites. A Amazon tá tendo promoções muito boas, etc. Então, deixa eu pesquisar aqui a última vez que apareceu o Ryzen 5600. Inclusive, vou deixar o link, tanto dele como o 5600, na descrição pra vocês, beleza? Daqui a pouco, vou mostrar também a bancada que eu montei. Ó, pessoal, a última vez que ele apareceu aqui no meu grupo de ofertas, né? Foi no valor de R$580, né? O Ryzen 5500. Então, vamos ver aqui se ele continua nesse mesmo valor aqui vendido pela Amazon. Olha só, ainda tá no mesmo preço, né? Tá no valor aí de R$580, que é um valor aí bem interessante nesse Ryzen. Então, vamos decorar esse preço. Agora, vamos ver o valor aqui do Ryzen 5600. Então, você vê que também o grupo, ele serve como um banco de dados. Só você vir aqui e colocar o nome da peça que você quer, né? E você acha. Se não achar, é só pesquisar de outra maneira, pessoal, beleza? Por exemplo, eu só boto os 5600 e já aparecem aqui os Ryzen. 780, pessoal, tá? A última vez que apareceu aqui no meu grupo de ofertas. Aqui também na Amazon, o melhor preço que tá tendo. Então, nós temos aí a diferença aí de valores de R$200 de um processador para o outro. Então, de valor a gente já sabe, R$200. Mas será que realmente compensa pagar esses R$200 mais caro do Ryzen 5500 para o 5600? A gente vai ver agora nos tests. Essa aqui vai ser a diferença técnica entre os dois processadores, né? Ambos têm 6 núcleos e 12 threads, porém tem algumas coisas bem interessantes no 5600. Como você pode ver, ele chega até 4.4 GHz na frequência max turbo, enquanto o 5500 só chega até 4.2, né? Que vai fazer diferença, sim, em jogos. E também aqui o L3, o cache total é 32 MB aqui para o 5600, enquanto aqui o 5500 fica apenas no 16, tá? Então, aqui temos a metade aqui de cache, o que também vai fazer bastante diferença ali, vocês vão ver daqui a pouquinho. Em questão do TDP, né? Que é o tanto de energia que ele puxa, você vê que os dois processadores ali puxam a mesma quantidade de energia. Também vai ser monitorado durante os testes e a gente vai conseguir ver. Então, basicamente, essa aí é a diferença dos dois processadores. Agora vamos ver aí a bancada de teste. e depois eu mostro os testes em jogos para vocês. Nossa bancada de teste é formada pela RTX 4070 Ti, triple fã da Galaxy, uma placa de vídeo linda e espetacular. Tem um certificado para vocês terem ideia até do pessoal da Teclab, que fui lá até pessoalmente conhecer o Ronaldo Boassale, conheci toda a equipe dele, todo o trabalho que é feito, fiquei impressionado, né? Então, hoje eu consigo indicar a Galaxy até com mais tranquilidade. A Galaxy tem três anos de garantia no Brasil, tá? Lembrando que aqui não é mexendo, é propaganda, nem nada. Todas as peças aqui do canal são compradas com o meu dinheiro, beleza, pessoal? A única peça que eu recebi até hoje foi o Ryzen 5 5600G, enviado pelo pessoal da Terabyte, mas também eu vendi bastante para eles, então era mais do que justo enviarem algo para mim. E a placa de vídeo, caso você tenha interesse, vai ter na cor branca e na cor preta, velho. Eu tenho RGB nos fãs, para você ter ideia, é muito top. Vai estar na descrição desse vídeo, junto com todas as outras peças. Para você ter ideia, o placamento que eu estou utilizando é B550M Horus Elite. Estou utilizando também duas memórias de 8GB, de 3.600MHz, que eu comprei baratinha lá no meu grupo de oferta, se não me engano, eu paguei R$180 nessas duas memórias, mas está tendo promoção direto que 32GB fica por R$200 e poucos, cara, muito barato. O SSD peguei um da Kingspec, o Speak, do jeito que você quiser falar, e o CPU Cooler é o GM RGB, muito top também. Comprei lá no AliExpress, tudo para vocês vai estar na descrição do vídeo. Taca-lhe pau nos testes, agora vamos ver a real diferença do Ryzen 5 5600 contra o 5500 em vários jogos para vocês. Já está, estamos aqui no Cyberpunk, já comenta qual o próximo jogo, quais jogos você quer. Essa aqui é a parte 1, lembrando para vocês, é a parte 1. Se esse vídeo obter mil likes, eu vou fazer a parte 2, dá muito trabalho, pessoal. Mais de 10 horas de testes, não é brincadeira não. Meus testes são feitos de forma manual, essa é uma grande diferença dos meus testes, por isso que o pessoal ama a minha metodologia de teste, porque são feitos de forma manual. Eu não utilizo aqueles lá, presets que eles colocam, não. De forma manual, tudo feito com carinho para vocês aqui, para vocês terem um teste inédito, que não existe, né? Tudo aí para tentar fazer o melhor teste possível para vocês, beleza? Então já comenta qual jogo você quer, para a gente fazer aí uma parte 2. O pessoal quer Fortnite, o pessoal quer PUBG, CS2, né? Vários outros jogos a gente pode estar vendo a possibilidade de estar testando. Aqui no jogo Cyberpunk, você pode ver do lado esquerdo da sua tela aqui, né? Você consegue ver as configurações no ultra, então aqui foi as configurações no ultra, e do lado direito as configurações no baixo, ou seja, o low, né? Aqui, rapidamente, só para vocês entenderem, tá? Aqui é o FPS que está no momento ali que eu pausei o vídeo. Aqui é o FPS máximo que bateu, o médio, o mínimo, o porcento low, beleza? Assim que, por exemplo, eu comecei a andar com o personagem na moto, né? Quer dizer, um segundo de um antes, eu ativo aqui essa configuração máxima, média e mínima, tá? Não fica rolando o tempo todo, desde a hora que eu abro o jogo. Não, não é assim, beleza? Aqui, de laranja, você tem todas as informações necessárias sobre o processador. Então você vê aqui o Ryzen 5500, aí tem o uso, a temperatura, o tanto de energia que está puxando, a frequência aqui do Ryzen 5500. Tomara que vocês estejam acompanhando o meu raciocínio. Aqui, ó, você vê a frequência do processador, né? Lembrando que o 5600 chega até 4.4, enquanto aqui o 5500 chega até 4.2, beleza? Eles estão, inclusive, atingindo ali próximo do que é a especificação ali desejada. E aqui, de verde, temos a especificação da placa de vídeo, no caso a 4070 Ti. Então você vê o uso, a temperatura e o tanto de energia que está puxando e eu botei aqui, né, uma animação de três ventoinhas girando, porque a nossa placa aqui é triple fan. Tem a frequência da GPU e a frequência da VRAM. E aqui embaixo, aqui, é a questão das memórias, né? Então você vê dois módulos de 8GB com 3600MHz. Jefferson, lá no Sada AMD, disse que é 3200. É o que a AMD recomenda, pessoal, beleza? Porque a partir de 3200 pode acontecer instabilidade, mas fique tranquilo que é muito raro um chip dar instabilidade com 3200MHz em um processador tão potente como esse. Inclusive, aqui mesmo, só consigo dar instabilidade acima de 4000. Eu não tive muita sorte, tem gente que usa de boa essa frequência altíssima, mas eu não consegui, beleza? E aqui embaixo, aqui, tem meu nome para os copiadores. O cara que copia meu teste. Cara, você tem cara que copia o meu teste e ele arranca meu nome ali e bota no TikTok? É complicado, né? Esqueci de falar, essa barrinha aqui representa as memórias. Então, você vê que está usando ali 50% da memória RAM, está usando 8GB da memória RAM das 16GB que tem. Vou soltar o teste aí para vocês, beleza? Os testes estão bem resumidos aí, né? Porque, para não ficar um vídeo chato, né? Então, você já vê aqui o primeiro teste aqui no Ultra, deu um empate técnico entre os dois processadores, porque tem a margem de erro de 2 FPS para mais ou para menos. E, na questão do jogo aqui no baixo, né? Nós temos 13 FPS ali a mais para o Rise 5600, lembrando que os jogos aí foram tudo testados em Full HD. Gerson, essa placa é indicada para quadro HD, 4K. Cara, é um teste de processadores. Então, quanto o máximo de FPS ter na tela, melhor para nós. Então, por isso que eu testei os jogos aí em Full HD, fechou? Pessoal, eu não sou o dono da verdade. Eu só sou um cara que tem mais de 10 anos de experiência trabalhando na área. Hoje, eu tenho a oportunidade de comprar as peças e trazer esse teste para vocês. Então, se você tiver alguma dica, algum conselho, cara, é muito bem-vindo. A aba de comentários está aí. Eu não quero ser jamais o dono da verdade, tá? Então, repetindo, eu faço o teste, tento trazer da maneira mais transparente possível e uma metodologia de teste que é um pouco difícil de você ver no mundo, né? Que é o teste manual. A galera geralmente usa aquelas coisas que já tem nas configurações do jogo. Então, você vê que todo o teste que você vê é igualzinho. Não muda nada. O meu não é feito manual. Eu vou lá, pego o jogo numa partezinha específica, faço tudo de forma manual, dá muito trabalho. Por isso que esses testes dão mais de 10 horas para ser realizado. Aqui no jogo Red Dead, você vê 8 FPS a mais no Ultra. para os 56,00 e 6 FPS a mais para os 56,00 aqui no jogo no baixo. Pessoal, comente aí. Você acha que realmente vale a pena pagar 200 reais mais caro? Quem vai dizer é você de casa, não é eu. É você de casa que vai dizer, beleza? Você pode ver aí já no jogo Spider-Man, Morales, estamos aí 10 FPS a mais no Ultra para os 56,00 e 22 FPS a mais no jogo no baixo ali para os 56,00. O 56,00 vai ganhar em todos os jogos. Então, aqui eu só vou falar a mesma quantidade de FPS, beleza? Só para não ficar repetindo toda hora os 56,00. O que a gente pode observar é que os dois processadores são bastante frios. Inclusive, me surpreendeu bastante ali, né? O 55,00 puxando bem menos energia do que o 56,00. É um fato bem positivo. Em questão de temperatura ali, os dois processadores estão a mesma coisa. Pode ser também que o TDP esteja bugado, tá, pessoal? Corre o risco, já que o TDP ali na site diz que é o mesmo, né? Então, era para estar puxando um pouquinho de energia, porque está entregando um pouco de FPS. Será que está bugado ou realmente é isso aí? Eu acredito que é realmente isso aí. 7 FPS a mais ali para o 56,00 no Ultra, 26 FPS a mais ali com o jogo no baixo ali no God of War. Aí temos o próximo jogo, que é o Richmond 3, que apesar de ser um jogo antigo, o pessoal sempre pede para eu não tirar ele da lista. O pessoal gosta de ver o carequinha aí, né? O pessoal apelidou do carequinha da adrenalina, esse cara aí. Não sei porquê, né? Mas a galera gosta, inclusive. Salve, salve para o Diego aí. Eu encontrei ele na BGS, cara. Olha só que maluquice, né, cara? O mundo é pequeno demais, cara. Ultra, baixo, vamos ver agora a diferença do Richmond. Richmond, que é um jogo que entrega bastante FPS, que é um jogo antigo, né? É um jogo também muito bonito, cara. Muito bonito. Você que tem a oportunidade de comprar um RTX 4070 e joga esse jogo no Ultra ali, com tudo ativado, cara. O jogo fica realmente sensacional. Infelizmente o YouTube perde a qualidade aí, né? E vocês não conseguem desfrutar o máximo aí da qualidade do jogo, do qual eu vi pessoalmente aqui. 26 FPS a mais no Ultra, 35 FPS a mais no baixo. Você vê que quanto mais FPS os jogos têm, mais a distância de um processador para o outro fica mais nítida, né? Um fato curioso também, que vocês vão perceber, né? Que eu achei engraçado, inclusive, que em alguns momentos aqui com o jogo no baixo, o 5600 tá com menos uso. Por que isso, Dias? Porque o processador, ele fica mais folgado e a placa de vídeo, ela consegue andar, entendeu? Ela consegue desfrutar e entrega mais FPS. Isso que é interessantíssimo nesse teste, tá? 32 FPS a mais pro 5600 contra 45 aqui nesse jogo. O Atomic, se eu não me engano, é o nome desse jogo. Tem no Xbox Game Pass, né? Bem interessante, inclusive. E pessoal, deixa o like aí pra gente fazer uma parte 2. Eu quero muito fazer a parte 2, né? E em breve vai ter vários vídeos. Eu comprei um monte de zion. Tem mais de 10 zions aqui em casa. Tem outros Ryzen pra gente comparar também. E vai ter teste também de placa de vídeo. Eu tô com a 5500 ST que dizem que a melhor placa de vídeo até é mil reais. Porém, eu vou provar pra vocês que não é. Tá? Então vai ter um vídeo dela contra uma placa de vídeo também de mil reais. Aqui no Dead Space, o último que lançou não é o antigo. 31 FPS a mais contra 22 aqui no jogo no baixo, né? Jefferson, por que aqui no Ultra deu mais FPS a diferença? Porque você vê que a placa de vídeo, cara, o tempo todo ela conseguiu empurrar mais FPS, cara. O 5600 permitiu que a placa de vídeo fosse mais longe, entendeu, pessoal? Então, às vezes, dessas coisas. O último teste aqui é o A-Zone, tá? Lembrando que todos esses testes são feitos mais de uma vez, né? O computador, ele... A cada 3 jogos eu costumo resetar ele, ou seja, reiniciar o computador, né? E o computador, ele tá do zero. Então ele foi formatado, né? Recentemente. E só tem jogo instalado nele, cara. Não tem muito software, não. Só o software é esse padrão. Steam, Xbox MPS, Epic Games, essas coisas, tá? Então aqui temos o último jogo, que é o A-Zone. O A-Zone tá no gráfico competitivo, ou seja, com as coisas no low, ou seja, no baixo. E desligado as configurações pra vocês aí ter um gráfico competitivo, ter o máximo de FPS possível na tela de vocês, tá? Lembrando que todas as peças aqui, graças a Deus, é comprada. Com o meu dinheiro, então, não tem interferência de marcas e de fabricantes. Inclusive, o altão de placa que nós temos aqui, ó, né? Que lá no passado, quando a gente começou há 10 anos atrás fazer vídeo aqui pro canal, era muito difícil conquistar isso. Então eu gosto de deixar ali, que pra mim aquilo ali são troféus, né? Eu considero troféus ali você ter uma 3080 ali só, né? De enfeite, vamos dizer assim. Pra mim é um troféu tremendo aí, tá? Podendo fazer isso, que eu sempre sonhei, fazer teste pra vocês. 14 FPS a mais, deu pro 56,00. Lembrando que a diferença de um processador para o outro, repito, é de 200 reais. Pessoal, participe realmente lá do grupo de oferta do Elegram, velho. Se você não tá participando, você automaticamente tá perdendo dinheiro. Tô falando sério. Tem cupons lá que dão desconto em coisas do seu dia a dia também. Então, cara, participe. É de graça, o grupo tá na descrição. E eu quero muito que vocês comentem agora, imediatamente. Você acha que realmente vale a pena pagar 200 reais mais caro e comprar o Ryzen 5 56,00? Agora eu vou dar meu veredito. Eu, sinceramente, Jefferson Dias, eu comprei o Ryzen 5 55,00 depois de assistir esses testes. Pô, Jefferson, você tá maluco? Você tá doido? Cara, porque a maioria da galera joga jogos casuais. Eu sempre fui um cara dos jogos competitivos. Mas atualmente eu sou um cara do casual. Cara, eu tô jogando aquele jogo de simulador de mercadinho, cara. Que você simula um mercadinho. Olha, só que maluquice, eu tenho um computador de 15 mil reais. Eu tenho uma 4070 Ti e jogo jogo de simulador de mercadinho, cara. Pra que eu quero um Ryzen 9, um Ryzen 7? Obviamente, eu brincando, olhando só a par de jogos. Óbvio que eu preciso de um computador mais potente, que eu faço vídeo, etc. Enfim. Eu, se fosse olhar o lado do custo-benefício, eu, sinceramente, o Ryzen 5 55,00, pra mim, ele entrega mais do que o suficiente pra você rodar todos os jogos da atualidade, como vocês viram ali. Mas Jefferson teve jogo que deu 45 de FPS de diferença. Cara, os jogos estavam a mais de 150 FPS. Pra que você quer estudo em um jogo de mundo de história? Pra mim, você não precisa disso, cara. É a minha opinião. Porém, se você é do cara do competitivo, que é o máximo de FPS possível na tela, Ryzen 5 5600, sem dúvidas. Compre ele imediatamente. Agora eu compraria o Ryzen 5 5500 e faria um upgrade futuro ou por 5700X ou por 5700X 3D. Ou já, quem sabe, se tiver condições, você já pegar ali uma nova geração. Então é isso, galera. O vídeo, basicamente, é isso daí. Novamente, conto com o comentário de vocês. E é isso. O vídeo serve por aqui. Muito obrigado. Se você não assina. Então, valeu, falou, fui!